Lá de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Vamos falar hoje sobre relacionamentos, nossa querida Marisa Moreira, que é voluntária do Lá de Frei Luiz há muitos e muitos anos, instrutora da Escola Francisco de Assis e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas das Obras de Luiz da Rocha Lima. É médium passista e palestrante, vai nos falar hoje sobre relacionamentos. Marisa, muito obrigado aí pela sua disposição. Boa noite. Um prazer muito grande, muito feliz de poder estar aqui nesse Dia do Amor. Todo dia é Dia do Amor, mas hoje é considerado o Dia dos Amores. E quando a gente chega nessa casa, como eu cheguei há muitos anos atrás, e fui recebida com muito amor e Rocha Lima me recebeu dando um aperto de mão que eu vim aqui por amor às crianças. Eu queria fazer uma festa na minha casa e levar as crianças daqui dessa casa. E Rocha Lima disse para mim, se você veio aqui, minha filha, por amor, seja muito bem-vinda. Então, hoje, eu estou aqui agradecendo a Rocha Lima, ao Frei Luiz, à nossa casa, e mostrando a importância desse amor, desse aperto de mão que me acolheu tanto e que eu estou aqui dando prova do quanto é importante nós colocarmos o amor em tudo na nossa vida. Então, nos relacionamentos, como o Paulo Inácio já falou, nós temos várias oportunidades, né? Porque nós estamos em evolução, somos seres em crescimento, em evolução. Então, quando os apóstolos perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele ensina. Amar a Deus, a sua obra, tudo que ele criou, porque é Deus que criou tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu considero que o maior relacionamento que nós podemos ter, temos que começarmos a ter, é com Deus. E, através desse relacionamento, que é o mais sincero que existe para conosco, é que nós vamos começar a desenvolver os outros relacionamentos. Aprendendo com Deus, com Jesus, com os exemplos de toda essa maravilha que ele nos oferece, nós vamos começar a aprendermos a sermos filhos dedicados e praticantes do que ele pede para nós, que é tão simples. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Quando ele coloca ao próximo como a si mesmo, está falando que nós também temos que nos amarmos. Primeiro, nós temos que nos amarmos, para podermos amar toda essa maravilha, que é o que o Criador coloca à nossa disposição para nós praticarmos esse amor. E, acerca dessa prática, esse amor a ti mesmo, a si mesmo, significa que nós devemos fazer o nosso autoconhecimento. E como vamos nos relacionarmos com outras pessoas, se nem nos conhecermos? Então, aí, nós já começamos a trabalhar em nós o auto-amor. Nós temos que gostar, gostarmos de nós. Nós temos que nos olharmos com os olhos de que nós estamos procurando sermos melhores. Não sermos tão exigentes conosco para que nós possamos levar esse relacionamento também para a nossa família, que é o primeiro contato de relacionamento que nós temos. Nós temos que nos ajudarmos com os pais, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossas crianças, que estão aqui para nós educarmos, nós ensinarmos a amar. Por isso que as crianças observam e aprendem com nossos exemplos. E, ao sairmos da família, nós estamos procurando um relacionamento no trabalho. Então, nós temos que aprendermos a nos relacionarmos aonde a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida. É claro que nós vamos demonstrar o que nós somos, vamos aprender também com nossos colegas de trabalho. E, nessa troca com as diferenças, é que nós vamos crescer, é que nós vamos aprender, é que nós vamos evoluir, que é o nosso propósito aqui nesse planeta. É sermos cada dia melhores. E nos relacionando com o trabalho, vamos também para a sociedade. Essa é uma forma de ampliarmos esse universo do nosso relacionamento. Então, nós temos vários tipos de relacionamento. Temos vários tipos de amor. Temos o amor fraterno. O que é um amor fraterno? Vamos pensar. Eu olho para o outro. Eu respeito o outro. Eu tenho empatia com o sofrimento, com a dor, com aquilo que o meu irmão está passando. Então, isso já é uma expressão de sentirmos, naquele ambiente que estamos, quais as necessidades, quais os sentimentos que está sendo colocado ali. Entre os irmãos, nós não somos irmãos, nós não somos irmãos, filhos de Deus? Colocamos aqui, ao pensarmos em amor, qual o amor mais exemplar que nós temos na face da Terra? É o amor da Mãe Maria, que é um amor incondicional. Aí, é o amor de mãe representado em nós. Então, se nós queremos criar uma empatia, um ambiente de amor, nós temos que lembrarmos que a primeira coisa que a gente está querendo aqui nesse ambiente, nesse momento, é que vocês recebam essa palestra, que vocês abram os corações de vocês e que a gente faça uma ambiência para que o que a gente puder estar falando aqui toque todos os corações. Para que a gente saia daqui com o ensinamento, com vontade de se modificar, vontade de virar a chave, de sermos diferentes, de conquistar aquilo que a gente fica procurando nos outros. e esquecemos que a construção tem que ser feita por nós. Então, nós temos que, nesse, nessa troca, temos que fazer uma escuta ativa e temos que colocar uma compreensão do outro. Temos que ouvir, temos que nos envolver, com as pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor. Nós temos que prestar atenção que nós devemos ser menos críticos. Como que a gente pode fazer isso? Começar a conquistar esse auto-amor para podermos passar depois para o nosso irmão. Nós podemos começar a desenvolver, ouvindo palestras, podemos começar a desenvolver vendo, lendo livros sobre auto-amor. podemos olhar para nós todos os dias no espelho, como o seu Eduardo aqui nos ensinava sempre. Minha filha, levante de manhã, se olhe no espelho, olhe dentro dos seus olhos e diga que se ama. Isso é um hábito, é uma prática que, todos os dias, a gente pode fazer isso, porque a primeira coisa que a gente faz quando levanta, é ir à frente do espelho, para fazer a nossa higiene. Então, a partir desses pequenos atos que vão se tornar muito importantes na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. E assim, se a gente olha para o nosso corpo, tem aqui uma gordurinha que eu não estou muito satisfeita, eu não estou gostando, eu vou procurar melhorar, eu vou procurar fazer uma atividade física, eu vou procurar meios de me agradar. Porque assim eu vou ser mais feliz, assim eu vou conseguir me relacionar com outras pessoas sem ficar só na crítica, no julgamento, nas ideias preconcebidas. que isso são atitudes que atrapalham muito no relacionamento, né? Vamos fazer a criação de um ambiente de empatia onde quer que nós estejamos. Não é difícil. Basta que nós tenhamos, na nossa consciência, o quanto nós precisamos sermos fraternos e desenvolver esse amor fraterno para nós e para o universo. sempre esse... sempre esse... é... é... alguém pode passar? Vitor, né? Vitor, você pode passar? Não está... passando aqui. Bom, obrigada, Vitor. Construção da confiança. Vamos lá. Construção da confiança. Nós temos que ter esse cuidado daquilo que a gente já falou. Nós temos que ter honestidade e transparência. Primeiro, conosco. eu sou verdadeiro. Eu atuo honestamente nos meus sentimentos, no que eu estou pensando. Eu tenho máscara para vários ambientes que eu frequento. são perguntas que a gente vai começar a se conhecer. Porque construção da confiança tem que começar primeiro com você. Você tem que estar confiante na pessoa que você é, nas suas capacidades, nos desenvolvimentos dos talentos que todos nós recebemos de Deus para desenvolvê-los. então nós temos que ter uma meta para atingirmos nessa construção da confiança. Vamos fazer metas, mas que não sejam impossíveis ou que vai levar muito tempo para a gente cumprir. Porque é muito importante nessa construção de confiança no relacionamento que nós tenhamos a capacidade de cumprir as promessas que a gente faz. Ah, eu... Tá bom. Eu vou começar a fazer um exercício físico de 20 minutos e a cada dia eu vou aumentar 10 minutos. Isso aí é uma proposta. Então, começa. Vai 5 minutos, depois passa para 10, depois para 15. Quando você perceber, você está caminhando, você está fazendo o exercício que vai te fazer feliz, já está fazendo uma hora de caminhada, uma hora de exercício. E aí você vai percebendo a importância dessa consistência do seu trabalho. Por quê? Os piores inimigos do relacionamento vivem dentro de nós mesmos. Nós mesmos nos boicotamos. Nós mesmos saímos do nosso foco. E tudo que a gente foca errado vai crescer. Tudo que a gente foca cresce. E se o que a gente está focando está errado, está contrário àquilo que a gente quer, o universo não está entendendo o que a gente está querendo. Ele está mandando aquilo que a gente está no foco. Então, nós temos que nos modificarmos todos os dias, a todos os momentos, que nós viemos aqui para sermos felizes, para estarmos diante de desafios que a vida nos traz, mas persistentes, perseverantes, que nós seremos vencedores em todas essas etapas. Próximo. Próximo. E passa agora. Vitor. Obrigada. Respeito mútuo. Respeito e valorização. Nós temos que ter um reconhecimento das diferenças. No relacionamento, nós temos uma tendência de queremos modificar as pessoas que nós amamos, que nós estamos vendo que aquela forma dela agir não é correta. Nós queremos por toda lei modificar a pessoa que a gente ama. A gente acredita que por amor aquela pessoa vai se modificar, vai se transformar. Não, gente. Nós só nos modificamos quando nós queremos nos modificarmos. nós temos que fazer esse trabalho conosco. se eu vejo alguma coisa num amigo, num colega, num irmão que não me agrada, já é um bom sinal. Nós temos que trabalhar aquele desagrado que a gente enxerga no outro e nós mesmos. Porque só nós é que podemos nos modificar. Nós não podemos modificar o outro. Então, a gente não tem que criar expectativa. A gente não tem que querer que o outro nos dê aquilo que nós estamos buscando. Então, tem que haver um respeito mútuo na sincronicidade do relacionamento. Porque as diferenças no relacionamento é que fazem com que a gente aprenda, é que faz com que a gente cresça, juntos. Então, no relacionamento, vamos ouvir o outro, deixar o outro falar. Vamos respeitar como ele é. Vamos ajudá-lo a querer também, a se motivar para que ele se modifique. Não vamos colocar expectativa no outro. Vamos fazer por nós. Através do exemplo é que surte muito mais efeito do que palavras, do que crítica, do que julgamentos. Próximo. Então, com isso, a gente vai criando a importância a importância do relacionamento, do compromisso no relacionamento. Nós temos que ter dedicação e presença. Dedicação é ser gentil, é ser dedicado naquela relação. é ter carinho, é ter gestos de gentileza com todas as pessoas. Porque se a gente ama a pessoa, quer que ela fique perto de nós, nós temos que cativar, nós temos que estar ali presente. E não é só na hora boa, não. É principalmente na hora que a pessoa está mais necessitada, que a pessoa está com mais dificuldade. Porque nos relacionamentos, o que é importante é que a gente encontre uma solução, encontre um alívio daquela situação, que vai ser bom para todo mundo. Os desafios, quando a gente supera juntos, é muito melhor. é tirar aquele tempinho dentro de casa com a pessoa que a gente ama e é se afastar do celular e bater papo e investigar como é que ele está, onde ele está trabalhando, onde ele foi se divertir. É fazer trocas, é trazer novidades, que o amor ela começa com uma sementinha, ela só cresce, o amor só cresce porque ele é regado através de emoções, através do amor mesmo. Então, se a gente com o tempo, com a convivência no relacionamento, a gente começa a ficar ausente, a gente começa a não regar essa plantinha dentro da gente, a tendência é qual? a planta que não é regada vai morrer. Então, é muito importante nós estarmos juntos, presentes, participar das coisas que o outro gosta, embora a gente não goste muito daquilo, mas vamos ceder, vamos doar. É muito complicado dentro de casa, é muito complicado no trabalho, é muito complicado no núcleo religioso que a gente frequenta, por quê? Nós temos que combater aí o ego, que é o que tem de maior dificuldade numa relação. Nós somos egoístas, nós não devemos deixar que esse sentimento se prolongue muito tempo, em nenhum momento da nossa vida e principalmente na nossa relação, porque vai minar e vai haver rompimentos, vai haver tristeza, vai haver dores. Quando a gente ama, a gente não quer ter perdas daquela pessoa, daquele amor. Então, para isso, nós temos que cuidar, nós temos que ter um compromisso, nós temos que ter uma dedicação para que a gente possa ver essa importância dessa amizade, dessa tarefa que a gente tem que fazer juntas, sempre crescer e não acabar. E nós precisamos muito uns dos outros. Quando a gente começa a perceber que nós estamos ficando sozinhos, nós temos que nos questionarmos. O que que eu ando pensando, o que que eu ando fazendo, qual o meu comportamento? Porque nós queremos conviver com as pessoas, é troca, é amor, isso que nós queremos. Próximo. Nós temos vários exemplos de confiança, de doação. Imaginem vocês, se a estéria da Rocha Lima não tivesse tido essa compreensão, essa missão que chegou para a Rocha Lima, se ela não chegasse junto a ele, como seria difícil. Aí é um grande exemplo para nós, de doação, de bom relacionamento, de reajustes. Na hora que a Rocha Lima precisou do apoio dela, eles sem filho, sem experiência nenhuma com criança, aceitaram o desafio. Ajuda que Frei Luiz pediu para a Rocha Lima em construir um orfanato. E olha quantas crianças, quanto amor é distribuído aqui. Olha quanta doação nossa casa oferece. Porque nós temos o exemplo deles, temos o exemplo de Francisco de Assis, de Clara de Assis, temos tantos exemplos de doação, né? Vamos nos engajar nesse movimento, vamos fazer a nossa parte. É assim, a gente vai estar tendo resolução de vários conflitos que nós estamos vivendo hoje. Vamos fazer uma união para termos uma abordagem de resolução. Porque a união faz a força. Quando estamos unidos, somos muito mais fortes. Vamos ter a compreensão nesses diálogos que nós precisamos ter das raízes dos problemas. Onde é que está a dificuldade? Onde é que está o problema? Vamos ouvir várias opiniões porque para cada problema, cada um de nós tem uma ótica de ver. E nós somando essas ideias, vai chegar uma solução muito boa, muito plausível para resolver a dificuldade. Imagina, Rocha Lima, ele muito disciplinado, conseguir resolver todas as dificuldades com os médiuns do grupo, com as crianças do grupo, mas ele estava sempre ali com muita igualdade e com muita justiça, ele conseguia sempre resolver pensando no melhor da obra, para a obra, não para agradar a A ou B ou a C. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente. Não é o que a gente acha que é o melhor. Vamos trazer para o grupo o que é o melhor daquele momento que nós estamos vivendo. e vamos trazer soluções mutuamente satisfatórias. Se todos estão de acordo e se todos estão na mesma direção, tudo vai sair, tudo vai fluir, tudo vai resolver muito mais fácil. e aí a gente vai vendo a importância de nós estarmos inseridos nesse contexto de queremos estarmos fazendo a nossa parte para os relacionamentos daqueles que estão passando por nós, estão vivendo conosco. Próximo. E a gente falar de relacionamento, a palavra empatia é a gente compreender sentimentos, perspectivas do outro, é a gente fazer uma conexão profunda e significativa e não ficar julgando, não ficar criticando, não ficar com ideias preconcebidas, vamos suavizar todo o mal entendido. Essas coisas que nos levam e nos desviam do nosso objetivo maior. Tudo, gente, pode mudar, vai depender do olhar que a gente tem. Próximo. para isso, mudança, a gente tem que ser flexibilidade, a gente tem que se adaptar ao novo. Então, vamos fazer uma evolução nos nossos relacionamentos. Porque a pessoa que a gente conheceu há um ano atrás era uma pessoa, há dois anos é outra, há três anos e assim, à medida que vai passando o tempo que a gente vive nesse relacionamento, todos nós nos modificamos e temos que nos modificarmos, mas que sejamos nessa mudança para melhor. E aí nós vamos crescer juntos, mútuos. Nós vamos estar nos ajudando na adaptação das mudanças. Porque sair da zona de conforto, falar palavra mudança é muito difícil para a gente. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não entrar no complexo da Gabriela. Que eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Nós não estaremos contribuindo para essa evolução tão importante para nosso espírito, para nossa encarnação. Então, vamos fazer uma manutenção nessa conexão ativa, viva, todo dia, todo dia é experimentar novas mudanças, é experimentar novas ajudas, é experimentar sermos melhores. Próximo. reciprocidade. Seja você o equilíbrio no relacionamento. Procura ser o equilíbrio, já que tem ensinamentos, tem recebido várias informações. Vamos dar e receber em igual medida. mas quando a gente for dar, é dar de coração, é dar por um bem comum na relação e não ah, eu hoje cedi, amanhã eu cedi e depois começar a ficar insatisfeito e começar a cobrar. Não, mas eu fiz isso, não, mas eu fiz aquilo. Gente, não vai levar a lugar nenhum. Isso só vai deteriorar o relacionamento. vamos dar uma contribuição sempre positiva, mútua. Vamos analisar os nossos comportamentos em diversas áreas de relacionamento. Vamos fazer um ciclo de bem-estar e satisfação. Nós viemos aqui para sermos felizes. Nós estamos caminhando por um mundo de regeneração que é bem melhor do que esse que nós estamos vivendo de provas e expiações. Então, vamos apostar nisso, vamos acreditar, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer a nossa parte. Próximo. E, para isso, vamos fazer um caminho de amor e afeição entre nós. Sempre demonstrando carinho, sempre com gestos de carinho, palavras gentis, fortalecimento de laços emocionais, fazendo uma criação de um senso de preenchimento e segurança. Porque, se a gente não tem mais estabilidade no nosso relacionamento, as pessoas que estão ao nosso lado não têm segurança, não se sentem seguros com a nossa maneira de proceder. então, vamos oferecer o que a gente tem de melhor, apostando que já deu certo. Próximo. Então, nós vamos chegando nas conclusões do que a gente falou aqui, conversou, fazer uma síntese desses elementos essenciais para o relacionamento. Vamos manter sempre a comunicação, vamos ter confiança e respeito como base, vamos ter importância, vamos dar importância na empatia, no compromisso, na flexibilidade. Vamos colocar amor e afeição para uma conexão duradoura. Nós não estamos brincando aqui de nos amarmos. Vamos deixar essa dificuldade que nós temos de falar do amor, de praticar o amor. e vamos cultivando relacionamento para alegria e para satisfação. Próximo. Então, como você se relaciona com Deus? A gente começou falando que o nosso melhor relacionamento, relacionamento mais verdadeiro, mais sincero é com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele tem que começar de dentro para fora, tem que sair do nosso coração, tem que fluir. Vamos deixar o nosso coração falar para Deus. Vamos prestar atenção como é que está sendo esse nosso relacionamento com Deus. e à medida que a gente vai tendo essa intimidade com Deus, percebendo como ele nos guia sempre e que se nós caminharmos no caminho dele, nós não vamos errar. E aí a gente vê como o Rochalim me ensina, vamos despertar o nosso Cristo interno, porque é a presença de Deus em nós. Vamos viver o Cristo que é a lei do amor. e aí eu peço para o Vitor colocar a música para a gente finalizando. Agradeço a paciência, o carinho e que vocês possam ter tocados por algum ensinamento aqui, tenho certeza que foi. E hoje em homenagem ao dia do amor, ao dia dos amantes, vamos colocar uma música que fala a letra, é muito bonita, a música que fala de muitas palavras, de muitas coisas que a gente viu aqui no decorrer da palestra. Eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção na letra e vamos procurar viver o amor. Vamos praticar o amor. Vamos fazer caridade, que é colocar o amor em ação. E o lar de Frei Luiz está de portas abertas para receber todos, todos que aqui cheguem e como eu fui recebida com Rochalim, eu desejo que vocês todos sejam recebidos. Claro que por ele, por Frei Luiz, pela nossa falange espiritual, estão sempre nos recebendo com muito amor. Gratidão, fiquem com Deus, que com cada um vocês possam dar as mãos para a gente nesse momento, esse amor que vai esparcir o nosso coração. deixa fluir, deixa falar a voz se ver, só ignorar. A gente pode discordar, mas não pode se perder. O mundo anda perdido, dividido, igual a eu e você. Nos dissemos coisas difíceis de dizer, mas eu acredito, a gente vai vencer. Não deixa o orgulho atrapalhar, é só a gente querer. É ter coragem, transformar a dor em sol para um novo amanhecer. Coragem para recomeçar, coragem para se arrepender. Palavras sabem machucar, mas um abraço pode resolver. Um abraço pra nos libertar, um abraço que nos faz crescer, um abraço que bota tudo no lugar, um abraço que deixa o coração falar. Deixa o coração falar, não temos tempo a perder. A vida é acertar e errar, eu não quero ficar longe de você. Deixa o coração falar, não temos tempo a perder. Se a gente realmente se escutar, é claro que a gente vai poder se entender. eu sei, é preciso voltar a se enxergar, pensar diferente, mas se respeitar. Ter empatia no olhar, ser mais aberto pra entender. E ter coragem pra dizer, eu sinto falta de você. Coragem pra recomeçar, coragem pra se arrepender. Palavras sabem machucar, mas um abraço pode resolver. um abraço pra nos libertar, um abraço que nos faz crescer, um abraço que bota tudo no lugar, um abraço que deixa o coração falar. Deixa o coração falar, não temos tempo a perder, a vida é acertar e errar, eu não quero ficar longe de você. Deixa o coração falar, deixa o coração falar, não temos tempo a perder, a vida é acertar e errar, eu não quero ficar longe de você. É claro, aí. Deixa o coração falar, deixa o coração falar, tempo a perder, não temos tempo a perder, sinceridade, amizade, harmonia, empatia, longe de você. deixa o coração falar, não temos tempo a perder, a vida é acertar e errar, eu não quero ficar longe de você. Deixa o coração falar, não temos tempo a perder, se a gente realmente se escutar, é claro que a gente vai poder se entender. whoo-ao-ao whoo-ao Obrigada.